Pois não, e nesta quarta-feira é o último dia em que as agências bancárias estarão com seu funcionamento normal. Hoje, as agências abrirão até às 15 horas. A partir de amanhã, elas se movimentarão apenas para o trabalho interno. Dessa forma, as pessoas que têm os seus compromissos pós a data de hoje, deverão tomar um pouco mais de cuidado, até porque o banco só abre as suas portas na próxima segunda-feira. Para falar um pouco mais sobre isso, nós estamos aqui com o diretor do Sindicato dos Bancários de Barretos, o Marcelo que vai dizer para a gente, Marcelo, por gentileza, as pessoas que obviamente têm os seus compromissos nesse período de fim de ano. Como proceder? Bom, qualquer vencimento que tenha a partir do dia 31, como é feriado bancário, todo vencimento é lançado para segunda-feira, como dia útil. Então, a gente recomenda, justamente para evitar o excesso de gente na segunda-feira, que vai ter um tumulto com certeza, porque vai ser um feriado prolongado, a gente recomenda que o pessoal tente agendar os títulos que tem, colocar alguma coisa ou pela internet, ou por smartphone, pelos caminhos alternativos, mesmo no autoatendimento, para evitar o tumulto. E vencimento, qualquer coisa que tenha a partir do dia 30, perdão, a partir do dia 31, que está fechado, o vencimento automaticamente vai jogar para segunda-feira. Outra questão importante também é que as pessoas, como você já disse, até só para salientar, deverão fazer uso da internet também nesse período, até para desafogar as agências na segunda-feira. Ah, sim, para evitar todo aquele tumulto, aquele transtorno, muita gente na agência, muita gente, aquele estresse mesmo de pós-feriado, muita gente fica, existe o transtorno mesmo, tanto para o bancário, como para o usuário, para o cliente, porque fica aquele, o tempo de espera vai ser muito grande, com certeza espera-se muito movimento. Perfeitamente. Desta forma, fica a dica aí para você, se você tem algum compromisso bancário no dia de hoje, você tem até as 15 horas para fazê-lo, ou tente fazê-lo pela internet. No mais, na segunda-feira, obviamente, que será agência lotada. Para o Departamento de Jornalismo, da TV Barretos, repórter Mazinho Dias.